O Festival Negrarte de Artes Visuais Brasileiras começa hoje em São Paulo com entrada gratuita. Repórter Adriana Simina acompanha o evento. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Um dos locais-sede das atrações que estarão espalhadas por inúmeros locais da capital é a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de onde falamos. Essa é a terceira edição do evento, que tem o objetivo de reforçar a importância da influência negra na construção da arte brasileira. Eu vou conversar agora com a Lili Santos, que é uma das idealizadoras do festival. Lili, dá um gostinho do que vem pela frente aí. Boa tarde. Um prazer falar com vocês. A programação é extensa, vai até domingo, tudo gratuito. E a gente vai destacar o Cordão de Micaela, amanhã, aqui na Biblioteca, que encerra. Na quarta-feira, a gente tem o Kizomba, que também encerra. E teremos rodas de design, literatura, moda e artes plásticas, e também quadrinhos. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Para conferir a programação completa, os horários, datas e locais, é só acessar o site negrarte.com.br. E aí E aí E aí Obrigado.